Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho aqui assistindo e hoje eu vou falar dos lançamentos dessa semana na Netflix. Eu separei os 5 melhores filmes e séries que vão chegar entre 26 de setembro e 2 de outubro de 2022 que vocês provavelmente vão querer ver. E quem quiser ver a lista com os quase 40 lançamentos dessa semana porque vai chegar bastante coisa, o link está na descrição e no comentário fixado. E lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou deixar a lista dele pra vocês tirarem print. Aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal se você quer ser um membro também, quer me ajudar ainda mais. Tá bem baratinho, é só R$2,99 e o botão tá embaixo, mas se você não quiser ou não puder não tem problema nenhum. Basta se inscrever e ativar o sininho porque aqui tem vídeo todo dia sem falta. Então é isso, vamos pro vídeo. Dia 28, quarta-feira chega Blonde, a biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe que é estrelada pela Ana de Armas. Esta cinebiografia reimagina a conturbada vida privada de Marilyn Monroe e discute o preço que a atriz pagou pela fama. Dia 29, quinta-feira chega a Imperatriz, nova série alemã da Netflix sobre a Imperatriz Elisabeth da Áustria, a famosa Cici. Nela Elisabeth se apaixonou pelo Imperador Francisco, mas não poderia imaginar que ao se casar com ele, acabaria mergulhando no mundo de tensões e intrigas da corte de Viana. Dia 30, sexta-feira chega Assalto ao Poder, filme de ação e suspense criminal com Bruce Willis. Nele, um grupo de ladrões de banco é perseguido por um agente do FBI suicida, que descobre um propósito mais profundo por trás dos roubos e homicídios. Dia 1 de outubro, sábado, chega Ofélia, filme de romance e drama de época. Nele, Ofélia, a dama de companhia da rainha Gertrudes, chama a atenção do príncipe Hamlet, levando eles a um amor proibido. À medida que a guerra se aproxima, a luxúria e a traição destroem o castelo de Elsinore por dentro. Também sábado, dia 1, chega Justiça em Chamas, filme de drama sobre um homem condenado à morte, mesmo alegando inocência, que promete emocionar a todo mundo. Nele, controvérsias envolvem a execução de um pai considerado culpado de matar seus filhos em um incêndio. E aí, curtiu esses lançamentos? Vai querer ver essas séries ou filmes ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.